Oficina Mídia O melhor do maridão é potência Eu tô trabalhando, Zami Pra que ser dano, 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 Zami As amigas As amigas Deixa abaixo, deixa abaixo Vai pingando a porrada Xereca gemendo gostoso e quicando no escuro Ó no joelhinho, está com a ponta e salva amor, salva amor, salva amor, salva na pose Ela tava com a puta, ela tava com a tcheca Ela tava De novo, baixinho, baixinho Vai empinando a porrada, xereca, gemendo gostoso e quicando dos coros Vai empinando a porrada, xereca, gemendo gostoso Vai empinando a porrada, xereca, gemendo gostoso e quicando dos Mal do joelho, tenta com a bunda FG da mídia O melhor do paridão Tava na pose? Chamando os uns não cansi De novo, de novo Vai empinando a porrada, xereca, gemendo gostoso Vai empinando a porrada, xereca, gemendo gostoso e quicando dos Ela tava com a bunda, ela tava com a tcheca Ela tava com a bunda, ela tava com a tcheca Ela tava, ela tava, ela tava, ela tava, ela tava Ela tava, ela tava, ela tava, ela tava, ela tava Aficio da mídia, o melhor do paridão,wave potência De novo! Ela fica bolada, bolada! Ela fica boladinha. Aficina Lídia O melhor do Paridão é potência Respeita Respeita O polêmico O melhor do Paridão é potência Pepeca te dá prazer, Pepeca te rouba Pepeca te dá prazer, mas quer algo que troca Pepeca te dá prazer, Pepeca te rouba E dá prazer em cima da piroca, e te rouba as notas E te rouba as notas E dá prazer em cima da piroca, e te rouba as notas E dá prazer em cima da piroca, e te rouba as notas Mas hoje é diferente, eu tô na maldade, só ouvi você gemendo, alto com vontade Deixar só um pouquinho, eu bota no buraquinho 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 É o podcast porra É o vídeo da mídia Meu pentão, meu pentão Meu pentão de robocop Meu pentão de robocop Só o pedão, só o pedão, só o pedão Toma, toma, toma Eu pedão te roubou Aficina Mídia, o melhor do Paridão. Vem me machucar, vem me machucar, vem me machucar, vem me machucar. Vou te machucar, vou te machucar, vou te machucar, vou te machucar. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Acabou a gravação! Ativa um grupinho, vai rolar festa na ilha. Ela de biquíni, dó de rádio e mochilinha. Monitore, joga guarita, não passa nada. Com a bunda, sarra na groque, bate a garceta na vara. Com a bunda, sarra na groque, bate a garceta na vara. Com a bunda, sarra na groque, bate a garceta na vara. Com a bunda, sarra na groque, bate a garceta na vara. FG da Mídia, o melhor do Paridão. Aperta, passa a limpa, tá com fogo e babulatão. Tá com fogo e babulatão. Tá caboclo e bambulatão, tá caboclo e bambulatão Aperta, passa a língua, tá caboclo e bambulatão Aperta, passa a língua, tá caboclo e bambulatão É do Paredão, do Paredão Alô, Boaque Intimado, pole Tome na minha garupa, que hoje eu tô gostosinho do azeite Vou te deixar molhadinha com a língua de pitbull com sede Só não espera a segunda, a língua que não é pra melhor pra gente Apusei-me jogando o cabelo enquanto eu tô... Aficina mídia O melhor do Paredão É o Paredão A língua de pitbull A língua de pitbull Passando e logo, usando tudo Ufo, ufo, ufo A língua de pitbull A cinco, produção Vira a cabeça, ó Tô virando minha garupa, que hoje eu tô gostosinho do azeite Vou te deixar molhadinha com a língua de pitbull com sede Só não espera a segunda, a língua que não é pra melhor pra gente É o Ufo, ufo, ufo A língua de pitbull A língua de pitbull A língua de pitbull, passando e logo, usando tudo Ufo, 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 ufo Ufo, 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 ufo Ufo, aquela F, aquela F A língua de pitbull É Rufo, é Rufo, é Rufo, é Rufo, é Rufo, é Rufo É fichir na mídia O melhor do Paredão É a repetição Respeita São João do Poli, bebê As coisas é mais pra frente, agarra sua mina Que agora é só na frente do paredão, hein Brotei, cogitei, vai ali no morro Quer sentar pra criminoso, essa bebê quer embrasar Então desce um isque, gelo de coco Mas se solta no pescoço que ela adora puxar O grave bate, a novinha vem descendo Rebolando no talento, ela sabe provocar E ninguém dá cheira, essa mina de cima Ela sobe, esquenta o clima quando começa a sentar Eu te botei em cima da minha fogueira Tu sentou a noite inteira e no forró tu vai travar Eu te botei em cima da minha fogueira Tu sentou a noite inteira e no forró tu vai travar Trava, 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 trava Vi deparar Dá vá, dá vá, dá vá, dá vá, revel Viva cardiac Levante, dá vá, dá vá, revel VUDE parte! Eu tenho para o BIGODE! Descate o BIC! Devante, 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 devante ... Divapar Simpo! Repệ o BIC! Regalando brava, devante, devante, devante! Contei que hoje tem bala no morro, quer ser tapa criminosa, essa bebê quer embrazar Então desce o esqui gelo de coco, mas se solta no pescoço que ela adora puxar O grave macho já não vinha vencendo, se envolvendo no vento do paledão Eu tô de olho em tudo que tá acontecendo, mas ela gosta de roçar no bico do HP o pau Toma só cadinha, toma só cadão, toma colocadinha, toma colocadão Toma só cadinha, toma só cadão, toma colocadinha Toma só cadinha, toma só cadão, toma colocadinha Toma só cadinha, toma só cadão, toma colocadinha Em brasa, em brasa Toma, 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 toma Toma só cadinha, toma só cadão, toma colocadinha Sonho, 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 sonho A piscina tá quente, hein? É o bode, meu filho, São João do bode na sua cidade, tem que tá respeitando É até de manhã Assim com produções Ela passa na fogueira e pula, 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 pula Ela passa na fogueira, pula, 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 pula É piscinamento O melhor Maridão Eu tô de olho em tudo que tá acontecendo Mas ela gosta de roçar no bico da Gato Euvão Toma só cadinha, toma só cadão Toma só cadão, 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 toma só cadão Esquece!